O Claretiano Rede de Educação faz um trabalho pioneiro na região amazônica. Em um convênio com comunidades indígenas, oferece cursos de nível superior com bolsas de estudos a 530 indígenas que estudam por meio da educação à distância. Um projeto transformador na região norte do país. Quando a organização das professores indígenas de Roraima buscou a universidade para fazer uma parceria para a formação dos povos indígenas, nós falamos da nossa diversidade, da língua, da cultura e da religião, assim como o termo geográfico da nossa região. Então, no entanto, o reitor aceitou a proposta do trabalho da organização dos professores indígenas de Roraima e criou um curso de pedagogia para os povos indígenas. De Batatais vieram para a Amazônia, acima do Equador, às margens do Rio Branco, em Boa Vista, capital de Roraima. E aqui estão contribuindo num compromisso inigualável para com os povos indígenas. O povo Makuxi, Uapixana, Engaricota, Aurepangue, Yanomami e também outros, Iekuana, Uaiuai, que estão querendo estudar no claretiano. Assim como todo o país, Roraima, que concentra os alunos do claretiano, também tem sofrido com a pandemia do novo coronavírus. Desde que entrou no nosso estado, a nossa comunidade está em isolamento social. Muitos de nós não temos internet em casa, nem na nossa comunidade. São poucos acadêmicos que têm acesso à internet. Então, muitos de nós íamos à Boa Vista para realizarmos as nossas atividades. Com o fechamento das comunidades, nós não tivemos mais como ir até Boa Vista. Grupos de moradores montam barreiras nas estradas para orientar quem chega e, se possível, evitar a passagem. O intuito, pessoal, de a gente se resguardar, resguardar nossos familiares pela proteção sobre a questão do coronavírus. E, assim, a gente não está aqui para dizer que ninguém vai passar. Estamos aqui para controlar a ida e vida de pessoas e conscientizar as pessoas, pedir que fiquem nas suas casas. Os professores reconhecem a preocupação dos alunos no que diz respeito à sequência do curso. Em nossas comunidades, nós não temos energia, nós não temos internet, nós não temos outros meios de comunicação. Muitos acadêmicos, muito distante da cidade, eles não serão prejudicados. Nós iremos ver da melhor forma possível para que esses alunos consigam concluir a sua faculdade. Muitos acadêmicos, muito distante da cidade, eles não são prejudicados. Muitos acadêmicos, muito distante da cidade, eles não são prejudicados. Obrigado.